Mente aberta para mais um Clique de Hipnose. O assunto de hoje, violência doméstica feminina. Infelizmente, os números assustam cada vez mais, mesmo com toda a evolução que esperamos da raça humana e pregamos pela paz mundial. Em 2019, no Brasil, tivemos 1.310 casos de morte. Um crescimento de 7,2% em relação ao ano anterior. Em relação a agressões, pasmem, 600 casos por dia. Isso nos leva a uma média de mais ou menos uma agressão por hora. Inaceitável perceber que o ser humano chegou a tal selvageria e, em sua maioria, covardia. Pois não existem outros adjetivos a serem usados se não estes, selvagens e covardes. Fui criado sabendo e entendendo a doçura da mulher, da mãe, da avó, da irmã, da amiga. Enfim, principalmente aprendendo a respeitar que não existem diferenças entre os sexos. Ninguém é mais do que ninguém. Nós somos um ser único, com suas capacidades e individualidades, vivendo numa sociedade. Dessa forma, peço a você, que sabe que alguém está passando por momentos de violência na sua vida, denuncie. Não dê cobertura a estes selvagens e covardes. Lute com determinação, abrace a vida com paixão, perca com classe, vença com ousadia, porque o mundo pertence a quem se atreve e a vida é muito boa para ser insignificante. Quer sair da depressão e elevar sua autoestima? Eu posso te ajudar. Até o próximo vídeo. Tchau, 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 tchau.